Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer um review pra vocês de um produto que eu comprei, que eu tô muito ansiosa pra abrir. Chegou ontem, mas ontem eu tava editando vídeo, postando vídeo, fazendo tweet. Ah, inclusive agora eu estou fazendo tweets, aquele site que tem lives de pessoas que ficam jogando. Pois é, lá, não é Twitter não, tá? Muita gente tava achando que era Twitter quando eu postei no Instagram. Tweet. Enfim, me segue lá, manda pitch também, vou começar a postar jogos lá. Enfim, ontem tava uma loucura, não consegui abrir isso. O que que chegou? Existe no mundo coisa mais fofa que isso aqui? Se existe, eu desconheço, porque a gente é morto, fofinho. Enfim, eu tô me sentindo aqui uma jornalista do Jornal Nacional, sabe? Com esse fone. Mas eu estou tentando melhorar o áudio, porque não tem muita gente reclamando do áudio, falando que o áudio tá baixo. Então eu já tentei de tudo, eu já aumentei o som na edição, nada funciona, então eu comprei o microfone. Espero que agora resolva. Mas vamos abrir essa caixa aqui. Olha que caixa gigante, gente. O negócio que eu comprei é do tamanho do meu iPad. Meu iPad não é grande e veio nessa caixona. Essa é um pouco exagerada. Olha isso. Pra que uma caixa desse tamanho pra um produto deste tamanho? Não sei, não sei o que acontece com esse povo, porque eles gostam de gastar caixa. Ai, gente, que coisa mais linda, olha. Eu já amei a embalagem, achei super de qualidade, sabe? Eu vou abrir junto com vocês, vou trocar a câmera de posição, pra ficar numa posição melhor. Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí, neném? O que você tá fazendo aí? Eu vou fazer unboxing de você, porque você é muito fofo. O que você tá me olhando assim? Ok, concentração no vídeo. Aqui estamos com a embalagem. O meu iPad é esse aqui, que é o iPad Pro, de 9 polegadas. Mas, levemente quebrado, como vocês podem perceber. Eu ainda não tomei vergonha na cara pra consertar, mas eu juro que eu vou. Ele é o Rose Gold, vou tirar a capinha dele, porque eu sei que aquele ali já tem capinha. Vamos abrir aqui a caixinha. Ai, meu Deus, que cor mais linda. Um rosê, é pesadinho. Um carregador. Que é esse cabo aqui. Esse aqui é o manual, que tá em japonês. E a gente vai entender absolutamente tudo que tá escrito nele. Mas também temos a opção em inglês. Ainda bem. Ele tem aqui o símbolo, a marca prateada. Quando a gente abre, tem essa proteçãozinha aqui. Aqui é onde a gente encaixa o iPad. Tem esse negocinho aqui pra proteger. E tem o tecladinho. Esse teclado, ele é de imã. Então, ele fica aqui paradinho. Mas se você quiser tirar ele, ele sai facilmente. Encaixa. Vocês podem ver aqui que ele, essa parte é solta. Porque a gente consegue usar ele de várias formas. Então, uma das formas é assim. Ups. Você chega um pouquinho pra baixo. O teclado. E coloca ele assim, como um notebook. Tá vendo que ele fica aqui assim, ó. Dobradinho. Você pode chegar até esse teclado. Você pode chegar ele bem mais pra frente. Porque como ele é um imã, você puxa ele pra cá e aumenta um pouco a inclinação pra ficar aqui mais apoiadinho. Então, ele fica assim. Então, aqui a gente vai turn on. Vai ligar. Eu ainda não carreguei. Então, é a bateria que veio nele. E a gente vai clicar aqui em Connect. Ele ligou a luzinha aqui de Bluetooth. Eu vou vir aqui. No Bluetooth. E vou conectar com o Keyboard. Ele já apareceu aqui. Esse primeiro é a caneta do iPad. Que não tá conectada, porque ela provavelmente tá sem bateria. E, ó, apareceu aqui, ó. Bluetooth 3.0 Keyboard. E eu vou conectar com ele. E vamos ver aqui se nosso tecladinho tá funcionando. Vou aqui em cima na barra de procurar. E vou colocar... MandaPitch. Gente! Que maravilhoso, que maravilhoso. Olha que canal lindo. Vocês já conhecem esse canal? Já se inscreveram nesse canal? Acabei de liberar vídeo novo. Olha só. Que maravilhoso. Então, gente. Tá funcionando perfeitamente. A luzinha aqui tá desligada. Mas ele já está conectado. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar este meu tecladinho com o meu celular, por exemplo. Então eu vou pegar o meu outro telefone. Eu vou primeiro... Desconectado aqui. E aí eu vou vir aqui no meu telefone. Keyboard. Keyboard apareceu. Tá conectado. Então eu vou entrar agora aqui no Instagram. Vou entrar e vou responder um comentário na minha foto. Post. Funciona. Funciona no celular. Inclusive, se eu conectar no computador, deve funcionar também. Toda vez que a gente vai conectar, a gente tem que apertar aqui no botãozinho pra ele ativar. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar daqui e usar assim. Como um tablet normal. A única entrada que ele tem é essa aqui, que é pra carregar. Não tem mais nenhuma outra entrada. Não tem entrada USB. Então a única conexão dele é realmente por Bluetooth. Eu adorei. Eu gostei da cor. A textura é muito boa. Parece ser de qualidade. Parece ser um produto bem feito. A câmera fica aqui nesse buraquinho. Não atrapalha em nada essa capinha. E funciona super bem. O preço dele foi R$33,50 no Amazon. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém queira comprar. Super aprovado. Adorei. E achei muito lindo. Eles têm outras opções de cores. E eu pesquisei muito antes de comprar. Eu vi todos os reviews. Porque tem vários modelos. Várias marcas diferentes desse tecladinho. Inclusive, se você comprar direto na Apple, ele custa aproximadamente de R$140 a R$160. Às vezes tá na promoção por R$140. Mas acho que o preço original é R$160. E esse que custou R$33,50. Então vale muito, muito, muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E gostado da review. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aqui no canal a gente tá tendo vídeo de segunda a sexta-feira. Cada dia com um tema diferente. E na quinta-feira, que é hoje, o tema é unboxing. Então eu sempre vou trazer uns produtos diferentes pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau!